Olá meus amigos tudo bom com vocês sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo hoje pessoal vou fazer o transplante dessas mudas aqui como vocês estão vendo elas já estão arrebentando os copos já está passando do ponto de fazer o transplante e eu estou aproveitando aqui para fazer um vídeo aqui para vocês vou dar três dicas para vocês de erros que você não pode cometer para fazer o transplante aí peço a vocês que assistam o vídeo até o final para ver essas três dicas para quando vocês for fazer um transplante não cometer esses três erros mas antes de mostrar para vocês pessoal peço a vocês que curtam o vídeo se inscrevam no canal para dar uma força e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma dica aqui do canal vamos lá né vamos para as três dicas a primeira dica é o seguinte vocês nunca plantam a rosa do deserto em um vaso muito grande muito desproporcional ao tamanho da planta por exemplo essa planta aqui não é viável para esse vaso porque esse este vaso aqui é muito grande pessoal eu vou mostrar o porquê que você não deve plantar essa mudinha nesse vaso como o vaso é muito grande quando você rega essa planta aqui vai passar muito tempo para secar o substrato e a rosa do deserto não gosta de ficar muito tempo em um substrato encharcado molhado né aí isso pode acontecer de apodrecer uma raiz e causar apodrecimento de cáldicos e matar a planta de vocês né esse vaso seria bom para uma planta maior né aqui é um copo de 150 ml o ideal seria plantar em um vaso aqui ó um vaso de um litro eu vou fazer um transplante de uma aqui para mostrar a segunda dica para vocês bem pessoal aqui eu vou fazer o transplante de uma planta para mostrar a segunda dica para vocês o segundo erro que vocês não devem cometer né aqui no fundo do pote eu sempre coloco carvão vocês também podem colocar brita fina para ajudar na drenagem né vou fazer o transplante de uma planta aqui para mostrar para vocês a segunda dica pegar essa mudinha aqui para fazer a demonstração para vocês porque aqui é simples pessoal é só largar o copo aqui ó até aqui tudo bem tá tudo correto o erro vai ser aqui agora pessoal olha só já vi de algumas mudas para os clientes fizeram isso aqui ó quando fizeram o transplante jamais pessoal faça isso aqui ó jamais cubra o cáldicos né isso aqui pode causar apodrecimento no cáldicos aqui e matar a planta de vocês é e sem contar também que tira a beleza da planta né a planta fica fica feia não vou deixar assim porque essa aqui esse método aqui não é correto o que eu fiz só para demonstrar para vocês o certo é assim pessoal o certo é deixar o cáldicos mostrando e o ideal é deixar mostrando um pouco mais feito aqui ó aqui aqui ó aqui ó aqui para você depois corta essas raízes laterais aqui e já vai ficar com cáldicos um pouco maior e olha só é por bonita para dela e valorizou bastante apaguio agora vou mostrar o terceiro erro e você não devem cometer a fazer o transplante o terceiro erro pessoal que vocês não devem cometer ao fazer o transplante é se vocês machucar a raiz ou machucar o cáudice essa parte de baixo aqui se vocês causar algum machucão vocês não devem fazer o transplante a não ser que você tenha cola instantânea em casa e passe no local da ferida essa muda aqui ela estava no chão como vocês estão vendo a raiz passou para a terra e quando eu puxei machucou aqui aí se eu plantar do jeito que está aqui vai causar um apodrecimento nessa raiz e vai subir até o cáudice e vai matar a planta aí aqui o ideal é deixar dois dias se plantar né colocar um pouco de canela em pó aqui deixar dois dias se plantar e depois fazer o transplante esse substrato pessoal aqui que eu estou utilizando isso aqui é areia misturado com carvão é areia de rio misturado com carvão triturado 20% de carvão 20% é terra de quintal aí aqui o adubo com farinha de casca de banana farinha de casca de ovo e torta de mamã ou esterco de galinha curtida aí misturo tudo e faço esse substrato aqui na minha região eu venho obtendo um resultado muito bom olha só como estão bonitas minhas mudinhas com o cáudice bem gordinho o resultado está sendo ótimo bem pessoal o vídeo de hoje foi isso eu espero que vocês tenham gostado fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo